Hello, first grade, let's start our class. Page, 28. Make questions for the following answers, in order to select the proper question word, pay attention to the underlying expressions. Então, aqui, vocês teriam que montar perguntas, né? Ficou como tarefa, né? Para nós corrigirmos hoje. Vocês montariam perguntas para essas respostas. As respostas, elas têm o complemento sublinhado para que vocês usem o question word adequado para essas respostas. Por exemplo, letra A, né? Que foi feita como exemplo. Until, no Chile, ou seja, eu quero saber onde, né? Então, eu tenho que usar o pronome interrogativo where. A resposta foi I was born until. Where were you born? Onde você nasceu, certo? Letter B, I was born in 1988. Sofia Mello, which was the question? Qual foi a pergunta para essa resposta? When were you born? When were you born? Great. Eu uso when, né? Porque o complemento ali está falando o tempo, né? Em 1985. When were you born? Right. Just remember that when I use the verb born, I have to use the verb be together. Always together. They are always together. Sempre juntos, tá? O verbo be e o born, né? Be born. A gente costuma usar a expressão be born. Always together. Letter C. Ana Larissa. As a child, I lived in Calcutá. Where did you live as a child? Great. Perfect question. Perfect. Where did you live as a child? Perfeito. Ali fala, né? O local também, assim como na primeira, mas tá perguntando onde viveu, né? Where did you live? Great. Aí nós usamos o auxiliar did na pergunta e o verbo fica infinitivo. Letter D. As a child, I liked riding my bike. As a child, I liked riding my bike. Gustavo, please. You can use the chat if you don't have the microphone. Rafael, stay. Good morning, guy. Good morning. Nice to see you. Good morning. Girls, can you put your answer on the chat? What did you like to do as a child? Ok. What did you like to do as a child? Great. What did you like to do as a child? As a child, I liked riding my bike. Aí o Gustavo, ele usou like to do. Então, ele usou a partícula to antes do do. Que tá correto também, certo? E se ele não usasse a partícula to, aí o ride ganharia o ing. Aí ficaria, what did you like doing as a child? What did you like doing as a child? Mas como ele fez, ele também está correto. All right. What did you like to do as a child? Letter E, my best friend at elementary school was Ann. My best friend at elementary school was Ann. Camille, can you give the answer? You can use the chat like your, your friend this, if you don't have the microphone. Camille, Camille, are you there or not? Camille, are you there or not? Camille, are you there or not? Okay. Who can do this one for us to finish this exercise? Who can do this one? Por favor, Ana, por favor. Quem foi seu melhor amigo em elementary school? Great! Quem foi seu melhor amigo em elementary school? Quem foi seu melhor amigo em elementary school? Tudo bem, pessoal. Isso é tudo. Agora, número 12. You are going to work in pairs. Use the questions in activity 11 to interview one of your classmates. Take note of their answers. Então, é o seguinte, gente. Vocês podem usar o chat, se quiserem, certo? Ou até mesmo usar o microfone, fazer a pergunta, o outro responder. Só que, claro, vocês vão fazer ali, usar todas as respostas, vocês vão montar as perguntas. E as perguntas são as mesmas, lá do exercício 11, tá? Então, não precisa fazer a pergunta, porque daí, quando você lê, você já vai ler a pergunta lá do exercício 11, A, B, C, D, I, E. Aí, o que você vai anotar ali nas linhas? As respostas do amigo que você escolheu para montar, para fazer a entrevista, ok? Então, aí, vocês escolhem. Aí, quem escolhe de quem, fica a critério de vocês. Vamos lá, um tempinho para fazer. Por isso, eu vou ver quem chegou depois da chamada. Deixa eu dar uma confirma. Estamos com 16 pessoas. Vamos lá. Good morning, Carolina. Good morning. Carolina. Bom dia, Vinícius. Ok, Cauã, já coloquei presença. Vitor Scharf, Vinícius, Sofia, Miguel também, Júlia Rosa também. Rafa, estava faltando o Rafa aqui, Rafael Stein. Isso não estava dando certo as minhas continhas aqui. Faltava o Rafa Stein. 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 Estudantes, vocês estão prontos? Bom, dá de ler a resposta que a gente escreveu no WhatsApp. Em vez de escrever já na pochicula. Porque ainda não escreveu na pochicula. Ah, tá. Entendi. Não passei a linha e não tive a resposta. No chat tem alguma coisa? Não, né? Ah, vocês estão usando o WhatsApp. É isso mesmo. Nem tinha lembrado do WhatsApp, mas é o correto, né? Porque daí você pergunta diretamente para a pessoa que você quer. Certinho. Levi Flegger. Levi. João Gabriel. I've greeted you. So, good morning. Não lembro de ter cumprimentado o João Gabriel. Ele me cumprimentou às 7h32. So, good morning, guy. Levi, good morning. Tá, então vamos lá. Ana, please. Your questions and your answers. Faz a pergunta e a resposta. Vamos lá. Como é que ficou a resposta do teu amigo? Da pessoa que você entrevistou? Tá, eu leio as respostas da pessoa? Isso. Ou é para ler? No caso, seria bom se a pessoa fizesse a pergunta e a outra resposta e depois ao contrário, né? Ou vai demorar muito? É, porque daí demoraria muito, né? Tá, então eu leio só as respostas. Isso, só as respostas que tu fez. Que tu montou aí. Que eu, no caso, que eu peguei dela. Isso, perguntasse para quem? Algum conhecido? Para a Sofia. Ah, tá, para a Sofia. Eu was born in Brazil. I was born in 2020... Como que fala? É 2005? 2005. 2005, é. Yes. Ou 2005. Ou 2005. Ah, tá. As a child, I live in Palhaça. Essa frase em inglês fica uma maravilha. As a child, I like... As a child, I like playing on the playground. E... My best friend at elementary school was Giovanna. Great. Sofia Melo, your turn. I was born in Brazil. Oh, sorry. That's why I asked you. I was born in 2005. As a child, I live in Florianópolis. As a child, I like to play with dolls. E my best friend at elementary school was... Sofia Severino. All right. As you see here... Como o Gustavo tá sem microfone, vai ficar ruim pra ele. Deixa eu ver quem que eu posso perguntar aqui. Rafael, did you? Pode responder? Rafa Stein? Stein? Rafael. Rafael. Ô, professor, é o livro novo? Não, é a apostila... A gente vai terminar hoje a apostila 3. Qual é a página? Ah, tá. 28. Quem é que pode responder, então, gente? Mais um, pelo menos. Pra não ficar muito... Mariana, pode ser? Mariana Santeno. Are you there? Have you done? Mariana Santeno. Mariana Santeno. Carolina, Carol, can you... Tá certo. Ok. Beleza, então. Ok, guys. So, let's go to the other. A Ana Beatriz chegou agora, né? Então, não deu tempo de fazer ainda. É porque... Ah, isso. É que eu não queria interromper a correção, mas é por causa da conexão da internet. Não, Aninha. No problem, no problem. You don't have to excuse. Ah, não tem que... Eu só tô comentando que tu chegou agora, porque eu sei que tu sempre gosta de falar também, né? Não, sim. Sim, aí eu ia trazer e eu ia avisar do mesmo jeito, só não queria interromper a correção. Não, eu sei. É que quando o aluno chega atrás de alguma coisa, a gente sempre tem algum problema. Às vezes pode ser conexão, às vezes pode ser... Nossa, comigo já aconteceu de eu começar a aula depois do horário, porque eu não tava conseguindo conectar. Isso aí nem te preocupa. Mas é porque... Obrigada. É porque não vai dar tempo de a gente fazer. Ok. We are gonna do the next activity. Vamos fazer, então, a próxima atividade. A próxima atividade, você vai ouvir uma canção de uma banda que eu adoro, que se chama U2. O nome da música é Ordinary Love. Aí eu vou colocar a música e você vai ouvi-la. Aí tem duas partes. Tem essa primeira parte aqui, que daí você vai responder as perguntinhas ali. Por exemplo, song. Aí você vai colocar o nome da música. Band. Qual é a música? Certo? Aí, claro, aí depois tem algumas perguntinhas que você vai responder. São respostas pessoais, né? Depois que você ouvir a música. Alright? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu preparar aqui primeiro. Só um minutinho, gente. Ana Beatriz Segal. Good morning. Good morning. Good morning, girl. Bom dia. Deixa eu colocar aqui. Tomara que dê certo. Deixa eu ligar aqui. Professor, a Sigel pediu para avisar que ela está tentando entrar na sala, mas ela também está conseguindo. Eu acabei de admiti-la, né? E eu acho que ela caiu de novo. Então, ela está com dificuldade. Ela caiu, sim. Ela está caindo. Eu não estou conseguindo entrar. Aham. Não, não tem problema. Então, eu já coloco aqui. Já tinha colocado, né? Ok. Então, eu vou colocar a música, gente. Vamos ouvi-la. Certo? Curti, né? Assim, uma música legal. Uma banda... Nossa, uma banda sensacional. Uma das melhores bandas que existe, né? Ainda existe, eles tocam ainda, estão na ativa. E aí, depois tem as perguntinhas. Tá bom o som ou tá muito baixo? Tá bom. Tá bom. E aí, depois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. What would you do if you heard this song someplace else? O que você faria se você ouvisse esses lugares em algum lugar a mais, em algum lugar diferente? Ask about it. Search about it on the net. Try to download it. O que você faria se você ouvisse esse som em algum lugar? Se você estivesse sozinho? Não agora, né? Durante a aula. Turn down the volume. Diminuir o som, né? Pra não ouvir. Às vezes a pessoa não gosta. É um direito de cada um. E aí depois tem uma resposta diferente, caso você queira, né? Responder. Tá? Então você vai assinalar ali. Claro que pode ser mais de uma alternativa. Aqui não tá A, B, C, né? A, B, C, D. Então quando não tem as letrinhas ali pra identificar qual que é, aí você pode assinalar mais de uma. Letter B. What do you feel when you listen to it? O que você sente quando você escuta essa música? Claro que um pouco, né? É interessante que... É interessante saber a letra da música, né? Pegar a letra da música pra poder entender. E depois até você pode fazer isso. Até esse tipo de pergunta aqui, a gente poderia fazer o seguinte. Até pra que você pudesse pesquisar melhor a música, né? E respondesse assim com mais propriedade. Semana que vem a gente confere. Tá? Então a gente pode conferir, antes de começarmos a postular nova, essas respostas aqui. Porque daí você escutaria a música melhor. Pode ser? Tá? Então deixa eu acabar de ler as perguntas. What do you feel when you listen to it? O que você sente quando você escuta? Certo? Letter C. Where would you like to be while you listening to this song? Describe that place. Onde você gostaria de estar enquanto você escutasse essa música? E descreva o lugar. Letter D. Describe someone who enjoys this type of music. Descreva alguém que gosta, que aprecia esse tipo de música. É por isso que é interessante até dar mais um tempinho pra vocês, né? Formarem frases assim bem elaboradas. Eu adoro esse tipo de exercício porque a resposta é pessoal. Você é que cria. E a letra E. Describe someone who would probably not enjoy this song. Descreva alguém que provavelmente não gostaria desse tipo de música. De ouvir esse tipo de música. Certo, galera? Então anotem aí. Homework. Tá? Pra semana que vem. Especificamente esse exercício aqui. Hoje é dia 6, né? Pra dia 13. Ok. Ô, professor, você aceitou a Duda? Ela tava pedindo pra eu te avisar. Ah, sim, sim. A Duda tá ali, ó. A Maria Eduarda Sigel tá aqui, ó. Eu vejo, eu tô vendo a fotinho dela. Ah, eu nem vi. Ah, tá ali, ó. Não, tá ali. Tá aqui. Obrigada, professor. Desculpa pela atrasse. Não, imagina. Não, não. Não tem que pedir desculpa, não. Certo? Ok. Às vezes foge do nosso controle. Bom, galera, então, tá. Essa primeira parte aqui, vocês vão depois ouvir a música, ver a letra certinho, pra poder responder ali com mais clareza, né? Mais verdade ali as questões, certo? Principalmente lá da B em diante, né? Que são respostas, assim, mais pessoais. Perfeito. Page 29, página 29. A página 29 ainda continua relacionada à música, certo? Aí o que é que vocês vão fazer? Como é só uma partezinha da música, o iniciozinho ali da música, eu vou ter que colocá-la de novo pra que você possa completar ali quais são as palavrinhas que estão faltando ali no espaço da música Ordinary Love. Então, nós temos Throws, Golden, Wants, Worms e Light. Aí vocês vão colocar no espaçozinho ali. Vou colocar só essa primeira parte, né? Depois a gente para e aí depois continua o exercício também envolvendo a letra da música, mas uma espécie de English, English vocabulary. Aí vocês vão colocar qual é a palavra que tem aquela definição. As palavras são da letra da música, tá? E elas aparecem aqui nesse quadrinho verde da letra da música Ordinary Love. Às vezes não são as que vocês completaram, são as dos finais das frases, mas todas elas estão aqui, tá? Vamos lá, então. Deixa eu colocar de novo a música pra vocês preencherem os espaçozinhos ali. Let's listen again. Amém. Amém. E aí, conseguiram? Sim. Ok. Fácil, né? Fechou, então. Ele fala devagarzinho, então. Isso, é. Graças a Deus. Não, é um tipo de música. Você deixa positivamente, fala bem rapidinho. Bom, para quem sabe, acho que o Gus conhece, né? O Gus é roqueiro, ele conhece bastante banda. Ele deve saber que o Bonovox é o nome do cantor, né? O Bonovox, do vocalista ali da banda, o Bonovox. O Gustavo deve conhecer. E ele é muito enganjado nessas questões de políticas, assim, em relação à igualdade, né? Então, ele levanta muito essa bandeira. E essa música ele fez em homenagem ao Mandela. Ela é relacionada, ela tem tudo a ver com a história do Mandela, né? Então, e as canções dele, a forma como ele pronuncia, as músicas dele são muito boas para aprender inglês também. Porque ele fala bem declarado, é um estilo de música, assim, bem legal, assim, de ouvir. Bem claro, né? Então, é por isso que é fácil de completar. Então, vamos lá. Ordinary love. I can't... Fight. fight, I can't fight you anymore the C throws throws isso, a língua dos dentes igual three, lembra do number three? three é que a língua não vai, professor treina, treina que vai ok, throws perfeito, fechou agora essas palavras que aparecem nesse trecho da música elas estão ali com suas definições, como eu falei umas eram pra vocês completarem as outras aparecem já na letra da música, tá, como deixa eu ver aqui beauty, por exemplo tá, beauty não foi pra vocês completarem, mas aparece ali e aí vocês vão colocar essas palavras ali nos espaços, letra fragments of mineral materials that form part of the surface of our planet seria qual palavrinha ali, quem é que é rápido no gatilho e pode já fazer a primeira como exemplo rocks rocks great who said who said sigel sigel, ok, sigel rocks perfect exactly rocks que aparece ali depois do espaço de throws ok a little time to do let's go tempinho pra fazer e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. Por que Cauã aparece duas vezes? Cauã Machado. Cauã? Você pode explicar? Cauã? Por que que aparecem dois Cauãs? Cauã? Ah, o Gustavo tinha respondido ali a minha citação, né? Que eu falei que o Bonovox, que ele conhecia, ele é irlandês, eu acho. Sim, ele é irlandês, Gustavo, isso mesmo. Por isso o inglês é mais fácil, é verdade. Ele tem um inglês diferente justamente isso, né, o pessoal da Grã-Bretanha, aquela região, né, do Reino Unido. Exatamente. Mas ele é irlandês mesmo, te confio em irlandês. Faz muitos shows beneficentes, com certeza. Faz muitos shows. Exatamente. 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 Então, Cauã, é o seguinte, ó, como é norma da escola, né, é que assim, ó, quando a pessoa não explica, porque tinha dois Cauãs Machado ali, né, um eu removi, porque eu perguntei e ninguém respondeu nada, tá? Então, eu removi um, agora não sei, né, porque tinha dois, aí eu removi um, porque não foi explicado, tá bom? Pode ser, então. Porque, normalmente, os alunos explicam, ó, professor, acontece muito no terceirão, que tem a divisão de turmas, às vezes o aluno, ele não recebeu, né, o convite, né, lá no Clipo Escola. Aí, um empresta a conta para o outro, mas aí eles explicam, né, por que que está aparecendo ali, daí eu até dou presença para o aluno que não tinha recebido o convite, tá? Porque já aconteceu, no outro colégio, de um aluno entrar com uma conta, né, de um colega da sala que deu, não, o aluno, a pessoa não era da escola, e começou a, assim, incomodar, falar palavrões, falar coisas assim que não tinha nada a ver com a aula, né, e fui descobrir, o aluno era uma pessoa que nem era da, era um garoto que nem era da escola. Então, quando aparece duas vezes, a gente tem que saber quem é, tem que explicar por quê, quando é, repete o nome, tá? Tá? Como tu não respondeu e agora tu tá explicando, é por isso que eu removi, beleza? 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 Tiago Simas, good morning. Agora que eu vi Tiago. I'm sorry, guy. Just now I could see you. I could see you. I could see you. Okay, guys, let's check the words. Sim, professor. Tá, vamos conferir então. Tá, vamos conferir. Okay, so, letter A was answered, né? Já foi respondida, letter A. Letter B, the light from the sun. The question is in the air. Somebody answers. Sunlight. Sunlight. All right, Sofia também respondeu ali no chat. Sunlight. Okay. Letter C, having the color of gold. Golden. 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 Ana Beatriz, Sofia e Ana Larissa respondendo então. Golden. Letter D, smoothed. Having the outer husk removed. Polished. Polished, okay. Polished. Yeah, polished. Polished. Polished, polished. Polished. Okay, that's it. Letter E, the quality of being beautiful, pleasant. And the sense, sense is especially the sight. Beauty. Beauty. Yeah, beauty. Ô, professor, tem algumas pessoas que falam beauty? Depende da forma como tu queira, o sotaque, né? Como tu queira pronunciar. Até como o Gus falou ali, por que que é mais claro quando a gente escuta um cantor que, por exemplo, que não seja americano, né? Norte-americano, como Bonovox, por exemplo, que é irlandês. A forma de pronúncia deles é diferente. Então, se tu falar beauty, tá correto, porque é uma forma de pronunciar, não é americana, né? É inglês, é uma forma mais europeia de pronúncia, né? Do inglês. E beauty, aí fica a teu critério, usar esse tipo de inglês, tá? Mas ambos estão corretos. Beauty, beautiful, ao invés de beautiful. Little, ao invés de little. Just a little bit. Ao invés de just a little bit. Então, depende de como você aprendeu, porque tem o inglês britânico e o inglês americano. Tem essas diferenças, esses tipos de pronúncias que não estão errados, né? Cada um tem a sua forma de pronunciar. E aí você nota bastante quando você escuta alguém pronunciar. Eu queria saber mesmo, tipo, qual que é o americano e qual que era o... Isso, é dessa maneira, né? O britânico, ele usa muito o T. Little, beauty. O britânico, ele já... A forma de pronuncia... Geralmente varia. Isso. Pode falar. Geralmente, quando a gente pergunta uma palavra, tipo, por exemplo, beauty, beauty, sim, geralmente varia entre o americano e o britânico. Isso. E aí eu queria falar que talvez seria o britânico. Uhum. Ah. É, a gente escuta muito, tem bastante, assim, diferença, assim, a forma de pronúncia, né? O sotaque, né? Can't, can't. Né? O britânico costuma falar de uma maneira, assim, mais pausada também. Tá? Mas tu pode usar qualquer um dos dois, sem problema nenhum. Ok. Então, eu percebo muito isso quando o Ed Sheeran cantou com a Beyoncé, tipo, eles têm um sotaque bem diferente. Sim, sim, sim. É como no Brasil, dentro dos próprios Estados Unidos, tem essas diferenças de pronúncia, né? Por causa da região, porque como é um país muito grande, né? Um país continental, como o Brasil, então tem essas diferenças. E tem, claro, do outro lado do oceano, essa diferença também envolvendo, né? A própria língua, o próprio português, a gente pode comparar também o português do Brasil com o português de Portugal, né? Se você é europeu, por exemplo, né? E tá aprendendo português, você vai aprender o português de Portugal. Muitas pessoas aprendem o português, mas com o sotaque de Portugal. Não com o sotaque brasileiro. Eu teria que vir para o Brasil, né? Uma região do Brasil para ter esse sotaque brasileiro. Então, tem essa questão da região, né? Da distância. Então, tem isso também. Tá? Ok, guys, let's go. Let's go to letter F. The land along the edge of the ocean. O que faz ali a... Sea. But the land, the land, the land. It's not sea. The ocean is the sea. Tem uma palavra ali. Pois é. Alguém fez? Shore. Shore. Certo? Shore. Essa seria a palavra. The sea shore. Que a gente costuma falar, né? Que é a costa. Quando nós chegamos na costa. Quando nós chegamos, né? Na superfície. Ô, professor. Hum. Tem como repetir o caído da fala, por favor? Sim. Letter F. É. Shore. Tá. Obrigada. É que eu caí, aí eu não consegui... Não tem problema. É a costa, né? Quando nós chegamos na areia. Saímos da água aí, pisamos na areia ali. That's the shore. Letter G. Raises temperature in a comfortable way. Worms. Worms. Aham. Worms. Que aquece, né? De uma maneira confortável. Warm up. Fazer um aquecimento. Warm up. Alright. And letter H. Engage in a quarrel or in a physical struggle. Fight. Fight. Great. So, the sequence is... Letter A. Rocks. Letter B. Sunlight. Letter C. Golden. Letter D. Polish. Polished. Letter E. Beauty. Letter F. Shore. Letter G. Worms. Letter H. Fight. Certo? Fechou, então. Ô, professor, como seria... O poli... Como seria falar... Como... Ô, amiga, se travei. Como falaria poli em inglês? Polish. Polish. Aí é Polish e Polish. Isso, aqui porque... Por que que tem o ED? Porque é um adjetivo. Tá? Pessoa polida. Pessoa, né? Educada, suave. Pode repetir como pronunciar. Gentil. Polish. Polish. Yeah, Polish. Yes, that's it. Polish. Ok? Estudantes, let's go to the next page to finish our class. Let's see what we have in here. Connections. Read, excerpt, and answer the following questions. Não, isso aqui eu não vou pedir para vocês fazerem. Certo? Fica, então, para a gente encerrar a postila. A página 32. Acho que dá tempo de nós encerrarmos. Porque aí, como a gente combinou, o que é que falta da postila 3? Eu conferi com vocês a tarefinha lá da página 28. Então, não pode esquecer, claro, né? Vocês vão estar em casa, então a postila vai estar aí do ladinho de vocês, né? Não esqueça. A postila 3, então, exercício 1 da página 28, para nós conferirmos. Eu queria ouvir algumas respostas aí de vocês. Vocês vão escutar, prestar atenção na letra da música, né? A traduzir também, a tradução também é legal. Pegar para que vocês possam responder ali com mais propriedade. All right? E página 30, não precisa fazer. Ah, na página 30 tem um textozinho ali, ó. Tem o Bono com Mandela juntos, tá? Depois, se vocês quiserem ler, certo? Tem um textozinho ali que fala sobre eles. Como o Gustavo falou, né? O Bono Vox sempre enganjado em shows beneficentes, ajudar. Ele sempre falou, levantou a voz, né? Falando sobre essa questão da desigualdade social que existe no mundo. E ele sempre olhou muito para a África, né? Para o continente africano, que é um continente muito pobre. Ok. Page 32. Página 32. Aí no Challenge Yourself, vocês vão, para a gente encerrar, possível oficialmente, né? E depois só conferir com a tarefa lá. According to the cartoon, the moment of truth for young Steve Jobs was... Aí você vai assinar lá, certo? Number one. Number two. According to the cartoon, it is correct to state that... Isso aqui é tudo dos personagens lá. Rosa Parks, Steve Jobs, certo? Daqueles personagens lá do início da pocila. Daquelas personalidades mundiais. Tá, então vamos fazer o seguinte. Como está também muito em cima, né? Do nosso horáriozinho ali, já faltam... São quase oito e meia, são oito e vinte e quatro. Vinte e 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 vinte bom, eu estou fazendo o levantamento das avaliações de vocês quem entregou todas as avaliações quem não entregou e aí, essa listinha eu vou terminar hoje e hoje à noite provavelmente, né, hoje à noite ou amanhã, eu devo enviar para os alunos que estão devendo notas, a segunda chamada, pelo Clipe Escola tá, então aí quem receber, né, uma avaliaçãozinha ali, segunda chamada faça e me envie certo, porque está devendo nota, eu preciso fechar a média de vocês, que a gente tem um conselho de classe ainda, nesse mês então, vocês têm essa semana, né pra receber essa segunda chamada e enviar pra mim tá bom? Estudantes, thank you for your attention, obrigado pela atenção see you next Tuesday, vejo vocês na próxima terça-feira bye-bye see you teacher, bye-bye 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 girls see you teacher see you okay okay